E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estarmos novamente juntos, na companhia de todos os ouvintes. Estamos dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 6, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui, a fim de continuarmos o nosso estudo, nossas meditações, nos ensinamentos contidos na obra Nosso Lar. E nós estamos no capítulo 6, já no final, e estamos no parágrafo 13, no meio. No meio do parágrafo 13, ela é o ponto. Continuando na dor. Continuando na irmã dor. Na irmã dor. Tem uma musiquinha, lembra, do Magda? Tem, tem. Não vou cantar, não, mas tem. Não pode cantar, não, senão os ouvir de uma irmã. Ninguém vai ouvir mais, né? Então, resumindo, o André Luiz, no programa passado, anterior, o André Luiz, nós comentamos sobre o que Clarencio está recomendando ao André Luiz, né? Dizendo a ele, né? O André Luiz reconheceu os seus erros, afirmou, assumiu o compromisso de se renovar, de trabalhar, e o Clarencio, de trabalhar para isso, para a sua renovação. E o Clarencio ensina a ele, dá os ensinamentos a ele, de como vai ser esse trabalho. Dizendo a ele que, lá encarnado, a convenção e a garantia monetária que assinalavam o trabalho, aquele esforço. Só que, no plano espiritual, as aquisições são as aquisições definitivas do espírito imortal. E aí, nós até comentamos sobre que o trabalho, também, enquanto nós encarnarmos, dependendo da maneira que nós trabalharmos, são aquisições definitivas, também, por espírito imortal, não é? Passando por dificuldades com resignação, treinando isso. Claro, nós demos exemplo aqui do livro Paulo Estevam, no personagem Gesiel, que está lá nos rembos, resignado. Vamos atingir isso ainda. Mas, no nosso dia a dia, com esforço, com certeza, a gente consegue, uma que outra vez, fazermos esse treinamento de resignação, nem que sejam alguns minutos ali, que já são aquisições para a alma, para a alma imortal, que todos nós somos. E ele continua dizendo, que nós comentamos, sobre a dor, que significa a possibilidade de enriquecer a alma. A dor passada com resignação. A dor passada chegando a nós, nos dando e nos mostrando a necessidade do trabalho. Nem que seja ainda o trabalho externo, que vai nos desenvolver a inteligência, não é? E, conforme diz na pergunta 759, se não me engano, do Livro dos Espíritos, o trabalho, o progresso intelectual, ele impulsiona o progresso moral. Não é? O progresso intelectual, ele engendra o moral. Ele faz com que nós busquemos depois, é 7, 4, 5, 9. Não, eu vou ver, eu vou ver aqui, já digo para vocês. Então, essa dor também pode vir e nos impulsionar para o trabalho externo, que vai nos desenvolver também a inteligência. E vai chegar a hora que essa inteligência que nós adquirimos, é um patrimônio que ninguém não se perde. Porque, às vezes, a gente vê, assim, a pessoa tão inteligente, mas fazendo tudo para o mal, tudo errado, é. O dia que ela se voltar para o bem, ninguém segura, porque ela já desenvolveu aquele outro lado. O exemplo disso, é claro, nós temos em Saulo, né? E depois Paulo. Inteligente, o vaso escolhido. Destemido, corajoso. Tudo que o Espírito tem que ser, né? Que Jesus o escolhe exatamente para isso. Para nos trazer a palavra do Evangelho para o mundo inteiro civilizado. Se não fosse Paulo, ficaria restrito o Evangelho ali no judaísmo. E se perderia, com certeza, o seu significado. Isso. A gente comentou, antes da gente iniciar a leitura, a gente comentou no programa passado a questão de que a dor é igual para todos no mundo. Sem exceção. E Allan Kardec perguntou aos Espíritos, na pergunta 920, se pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta é a seguinte, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, todos nós na Terra vamos enfrentar dores, porque nós somos Espíritos imperfeitos, temos muitas lições ainda a serem refeitas para melhorar o próprio comportamento. Agora, a dificuldade, como o Clarencio está mostrando para André Luiz, é como a gente vai aceitar a dor na nossa vida. A gente vai parar na beira do caminho e ficar chorando? Ou a gente vai continuar a usar a dor como uma alavanca de progresso mesmo espiritual? E tentar nos superarmos, porque a dor moral como a dor física é um alerta de Deus para mostrar para a gente que alguma coisa ainda está desequilibrada no nosso comportamento e no nosso corpo. E o Clarencio, ele vai continuar a explicar a André Luiz sobre a questão de como nós podemos enfrentar as dores. Então, vamos lá, vamos lá para a continuação. Tereza, o ponto. Compreendeu a diferença? Ah, compreendeu a diferença. É melhor voltar um pouquinho, porque senão dá azar. Ah, tem isso também. Eu tenho um amigo que fala isso. A gente, quando está estudando, tem que voltar um pouquinho, senão dá azar. Como se azar existisse, né? A gente sabe que nem sorte nem azar, tudo é vontade de Deus. Dor. Dor. Dor para nós. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma, né? Ele falou possibilidade. Basta como a gente trabalha essa dor. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes... Fala. É porque a gente, a maioria de nós, a gente ainda gosta, às vezes, de se sentir um pouquinho vítima. É a nossa carência afetiva. Então, a gente, se a gente não se vigiar, e estou falando por mim, a gente, às vezes, gosta daquela postura de, ah, eu sou um pobre coitado, aí de mim, eu, o mundo está desmoronando, eu não sei o que fazer. A gente entra num circuito que, às vezes, fica difícil de sair. Então, o Clarencio está dizendo para o André Luiz, olha, meu filho, a dor é igual para todos. Na Terra, todo mundo tem dor. A maioria de nós ainda sofre, mas tem a opção. Ou você encara a dor como um trampolim para a sua melhor espiritual, ou você deita à beira do caminho. Se Paulo de Tarso tivesse parado para chorar a sua dor, a sua decepção e tudo que ele fez, os outros passarem, a gente não tinha conhecimento de Jesus que a gente tem outros. Ele diz, na segunda carta, Timóteo, ele fala, né? Na segunda carta, já no final, já preso em Roma, ele diz assim, Combati o bom combate, terminei a carreira e mantive a fé. Resta para mim a coroa dos justos. Isso. Cumpriu bem o seu dever, né? Cumpriu o meu dever. E quando, no livro do Paulo Estevam, é bem explicado lá, né? E você, lendo o livro, a psicografia do Chico traz isso para a gente. A gente lê o livro e parece que vê a cena. E ele, lá na hora que sai da prisão em Roma, a Marmetina, sai ele para um lado e Pedro para o outro. Ele vai, ele vai pelo campo afora, na carroça, os soldados levando. A ordem de Nero é cortar a cabeça dele. E aí ele vai e se ajoelha e o soldado titubeia. Titubeia e ele olha para o soldado e fala assim, Cumpra com o seu dever, que eu já cumpri com o meu. Você lê aquilo, difícil de não se emocionar, né? Cumpra com o seu dever, corta logo essa cabeça, que eu quero ver a Abigail e o Jesus. Ele é o exemplo de que as dores, ele é um grande exemplo de que as dores só o impulsionaram. Porque o que ele tomou de chibatada, o que ele foi, ele foi, até pelos amigos, alguns amigos, né? Alguns companheiros não compreenderam a missão dele. Ele foi abandonado pelo pai, pelos amigos, e parece que ele realmente entendia a dor como uma alavanca de progresso espiritual. Quando ele se volta para o lado de Jesus, né? O pai pergunta a ele, ou ele vai falar com o pai, e o pai, graças a Deus, você ainda está louco? O diálogo é muito, né? Muito... É triste, vamos dizer assim, né? E aí ele pergunta para Paulo, ou ele ou eu. O pai que ele amava tanto. Meu Deus do céu, ou ele ou eu. E Paulo decide, eu não posso. Mas Jesus e Paulo para dar uma resposta que concilia, como se fosse conciliatória. Mas Jesus serve para nós dois, pai. Mais ou menos assim. Ah, eu só queria fazer uma corrigenda, Tereza. Agora há pouco, nós colocamos o exemplo do progresso intelectual, né? Que engendra o moral. Porque nós falamos que tantas pessoas tão inteligentes, tão... Conseguem tanta coisa, mas se dizem ateus, porque é o progresso intelectual que ela está se desenvolvendo. Aquilo não vai se perder. Aí nós demos o exemplo do próprio Saulo, muito inteligente, mas usando a inteligência para o lado errado, né? Criando sofismas dentro da lei para justificar a sua violência, a sua ambição de poder. Mas ele, quando se volta para Jesus, a inteligência é usada para o outro lado. Então, essa pergunta está no livro dos Espíritos, na pergunta 779 e 780. Eu tinha esquecido o número. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, a 780. Decorre destes, mas nem sempre o segue imediatamente, mas decorre do outro, né? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher usar a sua razão. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aí nós, Espíritos, estamos aí, né? A responsabilidade dos nossos atos, nós já conhecemos, né? Então, o raciocínio é isso que a gente queria colocar. Continuando, então. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição, né? Então, voltando, quando a gente fala em almas fortes do cristianismo, não tem como a gente não deixar de sempre falar de Paulo, porque é uma fortaleza, né? Nós temos também Maria de Magdala. Maria de Magdala também é alguém que sofreu, né? Na encarnação, ela era, segundo os evangelistas, ela era perseguida por uma legião de espíritos imundos, né? Desequilibrados. E ela conseguiu, através do contato com Jesus, ela conseguiu modificar o próprio comportamento. ela não foi uma das que se deitou e se vitimizou. Ela enfrentou as dificuldades e devem ter sido muitas após a sua conversão. Primeiro, porque ela era mulher, prostituta, não era? Ela era uma cortesã. Imagine o que ela não sofreu de preconceito em se dizendo cristã e querendo acompanhar Jesus. Ela deve ter sofrido muito, mas isso não a impediu de continuar a sua caminhada. Tanto que, o Mere, segundo os espíritos, ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, porque ela foi a maior conversão do evangelho. Ela foi aquela que deu aquela guinada de 360 graus na sua vida. e porque Paulo, ele já era doutor da lei, ele já conhecia as escrituras, ele já era, ele era, acreditava no Deus único, ele era uma pessoa religiosa, mas Maria de Magdala, não. Maria de Magdala era uma mulher mundana. Então, a sua conversão foi algo, assim, impressionante. Um exemplo para todos nós. um exemplo de que a dor, ela é a oportunidade para que a gente se melhore. A dor física não é uma oportunidade que nosso corpo está nos dando para a gente buscar a cura. A dor moral, a gente também deve entender que ela chega na nossa vida para que a gente melhore, para que a gente também progrida. e ela conseguiu, ela é também um grande exemplo no Evangelho, desse enfrentamento da dor, porque ela deve ter passado por muitas situações difíceis. O Marco comentou no outro programa sobre a questão dos atletas paraolímpicos, aqueles que têm alguma deficiência física, o quanto de dificuldades e dores, até mesmo físicas, eles enfrentam e não se deixam abater e mudam o próprio comportamento, com certeza vão sair da encarnação muito melhores do que quando aqui eles chegaram. Porque a dor, a dor da perda da visão ou de um membro ou de alguma situação porque passam, para eles ainda é um estímulo a uma melhora, a um progresso. Falando de Maria de Magdala, eu achei aqui, estava procurando, no livro Caminho, Verdade e Vida. Tem uma página que o Emmanuel fala isso, e o título da palavra é Madalena. Caminho e Verdade e Vida, capítulo 92. Ele fala assim, Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por quê? Se Jesus não tivesse ressurgido, ressuscitado, toda a mensagem dele ia por água abaixo. Ali foi a prova, realmente, para todos, patente, da continuidade da vida, de tudo o que ele falou. E aí, o Emmanuel coloca assim, Dos fatos mais significativos, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles fatos que mais convidam a meditação. Por quê? Por que razões, ele pergunta logo em seguida, profundas, deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Por que não para a mãe dele? Por que não para João, o discípulo amado? Por que não para Pedro? A pedra é construtora da igreja, que nós vamos ver depois, que é a Casa do Caminho, o primeiro trabalho. Por quê? O gesto de Jesus, ele continua, é profundamente simbólico em sua essência divina. Aí que é o que você está falando, o que a Tereza comentou, gente. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo, a dor, para seguir o Salvador, como a inesquecível ou obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. É o que o Emmanuel está dizendo. Paulo já acreditava em Deus, ele já tinha a lei, fazia o uso dela no sofisma que ele queria. Tem vários sofismos no livro. Ele queria esse pessoal dele. Tem vários sofismos até engraçados. Porque ele... Interessante que ele fala no livro de Paulo dos Teus, mas ninguém fez mais tanta violência a si mesmo como ela. É aquilo que Jesus falava e nos pede, falava não, fala e nos pede, para tomar o reino dos céus de assalto. Foi o que ela fez. Ela decidiu e foi. E foi. Enfrentou todas as dores, todos os preconceitos, que com certeza ela sofreu. Então, a gente, o Clarencio explicando, o André Luiz, que a saudade dele, o que a gente está vendo nesse parágrafo aqui, é que a dor da saudade, ele vai até dizer isso daqui a pouco, a dor da saudade é muito justa. Ao nosso nível evolutivo, lógico, nós temos saudades, graças a Deus. Sinal que a gente já está desenvolvendo esse nosso sentimento de amorosidade, pelos outros. Mas, vai depender dele, porque para ele está sendo uma dor imensa. A gente não pode questionar, porque muitas das vezes, o que é problema para um, para nós, não é. Mas a gente não deve julgar ninguém, como disse Jesus. Porque a gente não sabe as causas dessas dores, o porquê uma pessoa se aflige muito por uma coisa e a outra não. a gente não sabe o que levam as pessoas a sentirem de maneira diferente, às vezes, o mesmo problema. Mas, ele poderia, ele vai ter essa opção. O Clarence está falando para ele, olha, meu filho, eu entendo que a família é muito importante, a saudade é justíssima de você, porque você os amava. agora, você vai paralisar por conta dessa dor ou você vai seguir em frente? Porque os fracos, eles se deitam e esperam o mundo cair em cima, porque eles são as vítimas do mundo. Mas, os fortes, como ele coloca aqui, os fortes recebem o serviço como patrimônio sagrado. e ele está dizendo aqui que a dor é um trabalho que a gente tem que fazer na nossa vida, é um trabalho, é um exercício de superação. E isso dá trabalho, claro que dá trabalho, né? como o Marco leu aqui sobre Magdala, ela se violentou e muito, porque ela era viciada. Imagine as dores que ela não se impôs para poder seguir Jesus. E isso dá trabalho. E a gente, às vezes, é meio preguiçoso. Às vezes, a gente prefere se isolar, prefere, infelizmente, muitas pessoas que estão sofrendo, qual é a opção equivocada que elas fazem. Elas se isolam, porque, talvez, não tem como a gente avaliar, mas, às vezes, é o orgulho, que, muitas das vezes, o nosso orgulho, a gente não quer que ninguém nos veja sofrendo, nos veja chorando. Mas, o isolamento, essa... Ou é, porque ainda é uma alma fraca. Esse isolamento também denota um pouco de egoísmo, né? Porque só está pensando em você. Também. Não está pensando em ninguém. É. Que, não que possa depender diretamente de você, mas também depende. Nós somos influenciadores dos outros, tanto para o bem, quanto para o mal. E... Tudo tem tempo de validade. Tudo tem tempo de validade. Até a dor. Até a dor. Até a dor, na questão, entendendo aí já como sofrimento, né? Aquilo que a gente cultiva muito, isso tem que ter um tempo de validade, senão vira doença. No momento que eu estou sentindo uma dor, porque pelo que aconteceu fora de mim, eu estou culpando Deus. Por exemplo, vamos colocar o caso de Judas e Pedro, né? A gente sempre fala isso. Os dois traíram Jesus. Judas traiu com as moedas lá, mas a intenção não era gaudiano, mas Pedro também traiu, que negou o amigo. Mas os dois tiveram a dor do arrependimento, só que um pensou só nele, suicidou. E o outro não. O outro caiu em si e viu que poderia trabalhar mais. E reconheceu o erro e foi. Então, está um pouco de egoísmo também. Então, quando a dor, às vezes, acontece, isso aconteceu dentro dos dois, mas quando acontece fora, ou um acidente, ou a perda de um ente querido, e nós nos isolamos, nós estamos pensando em nós e culpando Deus. Porque Deus é o culpado. Por que Deus fez isso? É, porque quando a gente se queixa, a gente se queixa em última instância de Deus, que é o criador de tudo, que é o provedor de tudo, e que conhece tudo, e que sabe tudo. Então, infelizmente, o comportamento nosso, quando a gente se queixa, é um comportamento de discordância da vontade divina. Vamos terminar agora o nosso programa, pedindo a Jesus que nos ajude, que nos fortaleça para quando a dor chegar, e ela provavelmente vai chegar para todos nós, que ele nos ajude a superá-la, enfrentá-la. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Jesus nos abençoe sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Estudo das Obras de André Luiz The Stand Quem tem o 녹ado de André Luiz? shape,